Boa tarde a todas e a todos. Eu vou falar pouco no início, acho que nós estamos aqui com mais curiosidade para ouvir o Pedro Gomes, que coordenou o projeto piloto sobre a semana de quatro dias. No entanto, combinamos que começaria com uma pequena introdução sobre... E é importante, em primeiro lugar, porque as questões do tempo do trabalho sempre estiveram no centro da luta de classes, da luta anticapitalista, da disputa sobre a exploração e a regulação da exploração do trabalho. Nós, na esquerda, e para quem entende que o trabalho tem um lugar central no nosso mundo, na forma como a economia está organizada, como a nossa vida social está organizada, a nossa luta faz-se muito em torno da articulação e entre a necessidade de libertar o trabalho de relações de exploração e dominação e também de nos libertarmos do trabalho no sentido de conquistarmos mais tempo para nós, mais tempo de que possamos nós dispor para aquilo que decidimos, mais tempos em que somos capazes de ser os donos das nossas horas. Por outro lado, a bandeira da semana de quatro dias, a proposta da semana de quatro dias, nós temos-la visto no bloco nos últimos anos, em que temos também colocado esta questão em cima da mesa, nos temos batido por ela, temos visto a vantagem de ser uma daquelas lutas, daquelas reivindicações que, até reportando-me a uma sessão anterior que já houve neste fórum, uma daquelas lutas em que nós não estamos apenas a tratar de travar um retrocesso, de resistir contra um processo de destruição do Estado Social ou de uma lei laboral que está a ser degradada, mas nós estamos a colocar em cima da mesa a perspectiva de um progresso, de um avanço, estamos a colocar uma aspiração coletiva para uma sociedade em que tenhamos mais direitos. Em terceiro lugar, quando nós abordamos esta questão, nós incluímos, e nem toda a gente que trata o tema da semana de quatro dias o faz da mesma forma e é normal, mas nós, à esquerda, no bloco, incluímos a luta pela semana de quatro dias, incluímos o debate sobre a semana de quatro dias, num legado, numa história, na história do movimento operário, na história das lutas laborais, numa tradição das lutas dos oprimidos, dos explorados, contra a exploração e por mais tempo para viver. E essa história tem pontos marcantes, nomeadamente em Portugal. Desde logo, claro, a nível internacional, Chicago, 1886, a luta pelo dia das oito horas de trabalho, oito, 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 oito para descansar, oito para trabalhar, oito para lazer. E, portanto, a luta, na altura, pelas 48 horas semanais, porque estávamos a falar de semanas que não eram semanas de cinco dias, o primeiro de maio e três anos depois, a convocatória do primeiro de maio com essa consigna da redução do horário de trabalho, das oito horas, mas também, em Portugal, em 1919, a consagração das oito horas, na altura para a indústria e para o comércio, ficou de fora o trabalho doméstico e o trabalho rural. As grandes lutas em Portugal que houve, greves de cem mil trabalhadores, que culminaram com a garantia das oito horas também para os trabalhadores rurais, como digo, oito horas, quarenta e oito horas semanais, em 62. Em 69, também, a consagração no comércio das quarenta e cinco horas semanais, na área do comércio é chamada Semana Inglesa, com dia e meio de descanso semanal, e depois, claro, na década de 90, as lutas que se travaram pelas quarenta horas. Foi só em 96 que se consagram as quarenta horas na lei, embora já houvesse contratos coletivos que o consagrassem, e, na verdade, só em 98 é que se clarifica a questão das pausas. Foi um debate muito intenso nessa altura. E, portanto, são longas lutas pela redução da jornada de trabalho, do período normal de trabalho, que se fazem na disputa sobre o horário semanal, mas que se fazem também na disputa dos outros dias que não são trabalho, nomeadamente férias e idade da reforma. Não vou entrar, mas são outras formas da redução do horário de trabalho. Há 30 anos que em Portugal não se reduz o período normal de trabalho. Isto é aquilo que no Código de Trabalho está consagrado para o setor privado. Na administração pública é outra coisa, como sabem. Mas desde há quase 30 anos, desde 96, que não se reduz o período normal de trabalho, embora os aumentos de produtividade, as transformações na economia, já nos pudessem, já justificassem, que se tivesse conseguido reduzir o período normal de trabalho. Mas hoje, além do mais, nós sabemos que não se trabalham 40 horas por semana. A esmagadora maioria dos trabalhadores trabalha muito mais do que 40 horas por semana. Porquê? Porque temos um enorme volume de horas extraordinárias que não são pagas, que não são remuneradas. Porque temos muitas modalidades flexíveis de trabalho, banco de horas, laboração contínua, trabalho por turnos que fazem com que as pessoas, muitas vezes, tenham semanas com horários, mesmo formalmente, maiores do que as 40 horas. No caso do banco de horas, até com horas extra, que não são remuneradas como horas extra. Porque existe uma cultura de conexão ligada aos dispositivos móveis, ao teletrabalho, aos telemóveis, à ubiquidade do trabalho que nós levamos para todo o lado, que fazem, que levam um prolongamento informal do horário de trabalho e uma colonização do tempo pessoal pelas solicitações permanentes. Porque nós temos também trabalhadores informais que estão fora das leis do trabalho. E, portanto, na ausência de fiscalização, de sindicatos, de organização, de capacidade reivindicativa, trabalham muito mais do que 40 horas. E, por isso, a luta pela redução do tempo de trabalho é uma luta que nós também olhamos de forma integrada com estas dimensões. Nós não vamos hoje discutir a semana de quatro dias com o Pedro, com a presença do Pedro, mas, obviamente, que nós relacionamos a luta, a disputa sobre horário de trabalho, também com estas questões. A luta pela formalização das relações de trabalho, pela fiscalização do direito de trabalho, pela capacidade da organização coletiva para fazer cumprir as leis que muitas vezes não são respeitadas. Em quinto lugar, queria só insistir neste aspecto, que acho que é importante à esquerda. Não faz nenhum sentido tratar a reivindicação das 35 horas semanais como uma reivindicação alternativa ou em contradição com a semana de quatro dias. São, para nós, pelo menos, são dois mecanismos de redução, são dois instrumentos de redução do horário de trabalho e, na verdade, nós podemos conceber, o Pedro falará dos projetos-piloto, que, em média, se não me engano, nos projetos-piloto a redução foi para 34 horas, mas nós podemos conceber a semana de quatro dias como um mecanismo de chegarmos não apenas às 35 horas, mas irmos chegando às 32 horas. Aliás, em França, a discussão é essa, na Nova Frente Popular, a proposta que está do Governo é ir chegando às 32 horas, nomeadamente, nas profissões com maior desgaste, porque também, ao nível das reformas, a idade da reforma tem uma relação não apenas com as contribuições das pessoas, mas com o desgaste das profissões. E, finalmente, queria só dizer que também não olhamos para a semana de quatro dias meramente como uma prática de gestão. Quer dizer, e aí o projeto-piloto também definiu isso com clareza, o Pedro falará, mas, quer dizer, nós não estamos a falar de concentrar as 40 horas em quatro dias, não estamos a falar de passar para quatro dias e reduzir salários, não, estamos a falar de uma redução do horário de trabalho, mantendo o vencimento. E, por isso, é que olhamos com bastante curiosidade, com entusiasmo, com interesse para a experiência dos projetos-piloto. E, por isso, é que estamos tão felizes de ter o Pedro Gomes, é professor catedrático, como saberão, de Economia em Birkbeck, em Londres, e foi quem ficou responsável por este projeto-piloto. E tem um livro que está traduzido em português, que se chama A Sexta-feira é o Novo Sábado. Sim, é o prazer de estar aqui, Zé. E acho que esta deve ser, de facto, a primeira pergunta. O que é a semana de quatro dias? Eu acho que muita da discussão e de algum receio da semana de quatro dias é porque, de facto, não está tão bem definida como está a 35 horas de trabalho. Mas a semana de quatro dias ali é de duas dimensões distintas. Uma é a dimensão da redução do tempo de trabalho. Quando falamos da semana de quatro dias, estamos a falar de uma efetiva redução do tempo de trabalho. E uma segunda é uma alteração, uma mudança na organização do trabalho. E tem estas duas dimensões. E vamos falar um bocadinho da redução e depois eu falo da organização. Mas parte do princípio é um mecanismo de redução do tempo de trabalho como existem outros. E podemos pensar agora um bocadinho quais são as diferenças entre a semana de quatro dias, a semana de 35 horas, ou, por exemplo, mais dias de férias. São três formas de reduzir o tempo de trabalho. Qual é a diferença? As 35 horas apontam, não necessariamente, mas em teoria apontam, para uma redução do dia de trabalho. Passar de oito horas para sete, foi sim feito na função pública, foi feito em França, com as 35 horas. A ideia é reduzir o dia de trabalho. Foi feito quando passámos de 12 horas para 10 e para 8. A semana de quatro dias, a ideia é coordenar essa redução do tempo de trabalho em mais dias livres, por oposição a dias mais curtos. Pode ser feito com uma semana de trabalho de quatro dias típica, ou a ideal, que é 32 horas, quatro dias de trabalho. Algumas empresas fazem, por exemplo, a semana de quatro dias alternada com uma semana de cinco dias. Portanto, reduzem em média de 40 para 36 horas, alternam uma semana de quatro dias com cinco dias, e, portanto, coordenam essa redução num dia livre, cada duas semanas. Porquê é diferente das férias, ter mais dias de férias? Porque essa redução é regular. Não é extraordinária, não há problemas em marcar férias, porque é regular todas as semanas, ou cada duas semanas. E estas são as diferenças. Agora, uma questão importante, é o que é que as pessoas valorizam mais. Eu não sei. Não sei o que é que valorizam. Eu sei que os trabalhadores que experimentaram a semana de quatro dias valorizaram muito esta forma de redução do tempo de trabalho. No projeto piloto, eu explico mais ou menos como é que fizemos. Tivemos 41 empresas que reduziram o tempo de trabalho no formato da semana de quatro dias. Portanto, nem todos fizeram a semana de quatro dias. Alguns fizeram esta quinzena de nove dias, sem redução de salário, e a grande parte das empresas ao nível da empresa. Portanto, é uma mudança na organização. E depois avaliámos, junto dos trabalhadores, com um grupo de controle, e perguntámos quanto é que valorizam a semana de quatro dias. A redução em termos de horas de trabalho semanais foi de 12%. Passou de 41 horas que trabalhavam antes do piloto. Lá está as 40 horas, mais... Tínhamos trabalhadores que faziam 50, 45, 44, e passou por uma média de 36 horas. Portanto, uma redução de 12% das horas de trabalho. E a valorização, quando perguntávamos diretamente em percentagem do seu salário, quanto é que valoriza este novo formato, em média, os trabalhadores diziam 28% do salário. E diziam porque, de facto, é transformador ter aquele dia livre. Uma hora, e é por isso que eu prefiro o formato da semana de quatro dias, uma hora ao fim do dia, portanto, trabalhar sete horas, que tempo é que dá? O que é que dá? A maior parte dos trabalhadores acaba por ficar mais tempo. Isso aconteceu em França. A média de horas que se trabalha em França é 38, não é 35. Os trabalhadores fazem horas extraordinárias, que depois recuperam em termos de dias de férias. Portanto, eles preferem ter dias de férias do que trabalhar um bocadinho mais porque estão lá. E a semana de quatro dias, de facto, para os trabalhadores parece transformadora da vida porque aquele dia livre permite fazer tudo aquilo que não se consegue fazer naquela hora do final. Estes 28%, que eu acho que é um número muito importante, neste grupo de empresas, nestes trabalhadores, mas o mais interessante é ver como é diferente para diferentes trabalhadores. Nem toda a gente valoriza, valorizou a semana de quatro dias da mesma forma. Quem é que valorizou mais? As mulheres. Valorizaram muito mais. Isto já se sentíamos porque a maior parte das empresas que participaram no projeto piloto, o líder, o administrador, o diretor de recursos humanos, alguém de responsabilidade dentro da empresa, a maioria eram mulheres. Nós sabemos que no mundo empresarial português só 27% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Portanto, já sentimos isso à partida, mas com os dados dos trabalhadores, valorizam muito mais que os homens. Trabalhadores com filhos valorizam mais do que trabalhadores sem filhos. Mas o mais interessante, o mais curioso, foi que trabalhadores que ganham menos de 1.100 euros, valorizam mais do que trabalhadores que ganham mais de 1.100 euros. E trabalhadores com menos qualificações valorizam mais do que trabalhadores que têm mestrado, licenciatura ou doutoramento. Porquê? Eu acho que esta semana de quatro dias o valor que as pessoas atribuem é, de facto, o valor do tempo. A pressão que as pessoas sentem a falta de tempo. E toda a gente sente isso. Acho que todos sentimos, mas uns sentem mais do que outros. As mulheres sentem mais porque têm uma ou duas horas de trabalho não pago doméstico em casa com crianças, que adiciona à jornada de trabalho, que está igual à dos homens. Trabalhadores com filhos, quem tem filhos sabe o que é que acontece. Parece que o dia já não tem a mesma duração. Mas os trabalhadores que ganham mais, que têm mais rendimentos, podem comprar tempo livre. É isso que nós fazemos quando pomos as camisas na lavandaria, quando vamos de Uber para não ter de apanhar o autocarro e ficar à espera, quando temos um empregado doméstico, um contabilista. O que está a fazer não é pelo prazer de um bem de consumo. É estarmos a libertar tempo. E pessoas que ganham menos têm de fazer tudo. Têm as mesmas horas ou mais e depois têm de fazer tudo em casa. As pessoas que têm licenciatura, mestrado e doutoramento têm acesso normalmente a trabalhos mais flexíveis. O trabalho remoto beneficiou uma parte da população, não outra. E essa flexibilidade, portanto, eu posso tirar o dia se não tenho aulas e posso ir ao médico tratar de coisas. E pessoas com menos qualificações geralmente têm trabalhos que não têm essa flexibilidade. E, portanto, valorizaram muito mais esse dia livre. Portanto, eu acho que a semana de quatro dias não é para o meu lead. Eu acho que é, aliás, uma forma de conseguir dar a volta à questão do teletrabalho que beneficiou só uma parte da população. Acho que não devemos tirar porque, de facto, beneficiou-os. Mas a semana de quatro dias eu acho que é mais geral do que isso. Agora, eu acho que tem o valor. Não quer dizer que a semana de 35 não tivesse, mas eu não sei, não faço. Isso é essa introspecção que temos de fazer o que é que as pessoas valorizam mais. Mas, no fundo, é pôr a perspectiva do tempo e do dinheiro. E eu acho que da nossa sociedade, em vários quadrantes, tendemos a valorizar muito o dinheiro e menorizar o tempo porque o valor é muito difícil de quantificar. Não é? É muito subjetivo o valor do tempo. Mas a verdade é que tem um valor cada vez tem um valor muito grande. E, portanto, isto é a parte da redução do valor que tem a redução do tempo de trabalho. Pode ser feito de várias maneiras. A semana de 4 dias é uma e a ideia é coordenar esta redução em dias livres que sejam regulares. Portanto, agora, há um outro aspecto que é o aspecto que eu foquei mais nos últimos dois anos que é o aspecto da organização do tempo de trabalho. E isso vai muito partir do que é que se faz, como é que se trabalha nas empresas e como é que a semana de 4 dias se pode utilizar dentro da empresa fazendo alterações, mudanças na organização para, ao implementar a semana de 4 dias, ter ganhos de produtividade que a tornem mais viável. Ou seja, é a viabilidade económica ser mais fácil por aliar esta dimensão de reorganização do tempo de trabalho. As empresas, por exemplo, das 35 horas, muitas queixam-se que é muito mais difícil gerir turnos porque está muito feito das 8 horas. E, então, a semana de 5 dias é muito mais. De facto, vamos trabalhar menos da semana de 35 horas. Na semana de 4 dias há uma mudança obriga a empresa a criar outros mecanismos, a adotar tecnologia, a mudar processos. E é um processo que é muito participado pelos trabalhadores. A diferença é que os trabalhadores sentem que vão ter o benefício e, portanto, participam muito nessas mudanças de organização. E, portanto, quando eu vou à televisão e destes últimos dois anos, eu, basicamente, tenho falado para as empresas sobre este aspecto. Portanto, falo menos da questão da redução do tempo de trabalho, mas ponho mais esta questão da organização do tempo de trabalho e os benefícios que pode trazer para as empresas. Porque, só assim, no projeto piloto nós trabalhámos com empresas que quiseram participar numa redução do tempo de trabalho. E, portanto, tínhamos de explicar como é que isto pode ser viável para uma empresa. Nem para a empresa nem para os trabalhadores. o último que querem é que a empresa vá à falência porque não... E, portanto, tem esse elemento do aspecto da produtividade que eu acho que tem o potencial para a economia. Agora, diminui, porque eu acho que eu sinto em algumas pessoas que o facto de serem empresas que estão a fazer e que haja benefícios em termos de produtividade quase que... Cara, isso é bom para as empresas, então, deve ser aqui qualquer coisa que... E eu acho... Ou seja, por haver esta reorganização é pior para os trabalhadores ou não? 93% dos trabalhadores que participaram no projeto piloto gostaram da nova forma de organizar o trabalho. Portanto, gostaram de ter mais dias livres, mas também implicou mudanças ao nível da empresa. por exemplo, deixem-me dar dois exemplos. Há uma empresa aqui do Porto, Rantec, que é a empresa que dá mais liberdade ao trabalhador. Faz 32 horas e diz assim, na semana anterior, os trabalhadores dizem que dia é que vão ter livro. e fazem assim. E é assim que eles organizaram. É muito de programação, informática, e, portanto, é um trabalho muito individual e, portanto, funciona bem assim. Noutras empresas não pode funcionar assim. E, portanto, em diferentes departamentos têm de escolher diferentes modelos. Há uns que tiram a segunda-feira, outros que tiram a sexta para manter a continuidade do serviço durante cinco dias. E, portanto, isso, a escolha do formato da semana de quatro dias é muito feito pela empresa em conjunto com os trabalhadores decidir qual é o formato que é menos disruptivo. Portanto, não é um formato igual para toda a gente e, portanto, não é um formato ideal como na Rantec, mas é o formato que permite um funcionamento melhor do lado da empresa. E, portanto, pode não ser o melhor formato, mas, no final, os trabalhadores valorizam este formato. E, portanto, esta é a ideia da semana de quatro dias, aplicada, por enquanto, em 41 empresas em Portugal. Muitas empresas lá fora e, portanto, estamos a falar no âmbito da prática de gestão. Agora, a questão é se há um caminho que é interessante, se há um bom objetivo para ter uma visão mais ampla para a sociedade ou não. Eu acho que sim, mas não sou eu que tenho a dizer. Não sei se há perguntas sobre esta parte. Ou seja, em termos concretos de como é que pode funcionar... Se quiseres começar por as perguntas que foram postas, que já é essa. Pois, eu acho que não é para uma minoria. Acho que é tão valorizado ou mais... Agora, a questão é como conseguir para todos e não apenas para uma minoria. Isso acho que vamos falar um bocadinho mais. Quais são os caminhos possíveis para... Ou só aqui para ver as perguntas. Ah, ok. Oi? Não. Como é que eu vejo? Aqui para baixo? Para ver as outras perguntas? Sim. Isto também podes falar após o piloto, não é? Porque não houve. Sim. Portanto, quando nós começámos o projeto piloto, a ideia é estar a trabalhar com as empresas, mas a primeira decisão foi não oferecer nenhum incentivo financeiro. por uma questão de avaliação, porque se ao dar algum incentivo financeiro, se corresse muito bem, os críticos iam dizer claro que correu muito bem porque financiaram, deram um subsídio. Portanto, as empresas não receberam nenhum subsídio, receberam apoio técnico. Porque uma mudança nesta escala, e aqui está a questão da semana de quatro dias, é uma mudança, não é ao nível do trabalhador, não é o trabalhador que passa a semana de quatro dias, é a empresa. é uma mudança na organização da empresa. De como se trabalha em equipas, toda a grande maioria das empresas, a ideia é transformar a organização do trabalho. E, portanto, é muito, imaginem uma empresa com 70 trabalhadores, uma empresa, por exemplo, a Criosh Taminal, um banco de células taminais de Cantanhedo, são 60, 70 trabalhadores, tem o laboratório que está aberto sete dias por semana, porque recolhe amostras de cordão umbilical todos os dias, tem departamento de recursos humanos, tem departamento de informática, tem call center, tem vendas, vão ao hospital, cada departamento tem de organizar de forma diferente a semana de quatro dias, não é igual para todos os trabalhadores e é preciso ser pensado como é que pode funcionar, como é que podemos no call center, qual é o melhor formato para termos, no caso deles, um dia livre cada duas semanas e conseguimos manter o funcionamento e o serviço que nós estamos a prestar para a empresa. E imaginar essa mudança é uma mudança muito complicada, é difícil, é muito difícil e então tivemos um apoio técnico de uma consultora sem fins lucrativos internacionais, é uma associação chamada For The Week Global, que fizeram os pilotos internacionais em Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, África do Sul e portanto tem muito know-how em como é que empresas de diferentes setores podem implementar uma semana ou quatro dias. Mas lá está, nós ajudámos em termos da parte técnica com as perguntas que aparecem, como é que comunicamos aos clientes, como é que comunicamos aos trabalhadores que métricas é que vamos utilizar para avaliar se correu bem ou se correu mal. Não é só sentirmos que correu bem, não, é que métricas objetivas é que vamos utilizar. Como é que vamos gerir as férias, quer dizer, há um montão, muitas perguntas porque é uma reorganização enorme de como se trabalha na empresa. Mas não oferecemos nenhum incentivo financeiro e eu acho que isso era arriscado porque podíamos não ter empresas nenhumas que se interessassem mas a verdade é que tivemos e portanto tornou o resultado final da maior parte das empresas terem mantido a semana quatro dias tornou muito mais fortes os resultados. Se falhávamos esta? Não necessariamente portanto nós deixámos em aberto tem de haver uma redução do tempo de trabalho mas não dissemos podia ser 32, 34 ou 36. Metade das empresas fizeram para 32 horas portanto fizeram a semana de quatro dias ideal. Outras acharam um bocado arriscado e foram para 34 ou 36. As que reduziram para 36 horas algumas fizeram quatro dias nove horas diárias mas a grande maioria fez a tal semana a quinzena de nove dias semana de quatro dias semana de cinco dias em média dá uma redução para 36 horas por semana dá um dia adicional cada duas semanas duas semanas por hora. Eu vou só ler a pergunta porque eles estão a gravar para ficarem com o registro de som para o podcast. Neste caso qual foi o impacto na produtividade das empresas que entraram no projeto? É difícil não é que eu estava a pensar que ia responder aqui muitas perguntas sobre produtividade mas a questão é que o conceito de produtividade o conceito de produtividade é o conceito oficial de produtividade é valor acrescentado à empresa dividido pelo número de horas trabalhadas o valor acrescentado é vendas menos custos intermédios dividido pelo total de horas trabalhadas que é número de trabalhadores vezes a média de horas por trabalhador isto é do INE é a estatística oficial do INE nós não temos estes dados porque não pedimos demasiados dados às empresas porque como não estávamos a pagar a financiar a subsidiar tínhamos de ter muito cuidado com o que estávamos a exigir das empresas mas a verdade é que a maior parte reporta que aumentou as receitas aumentou os lucros durante o ano não necessariamente por causa da semana de quatro dias mas pelo menos não há uma coisa negativa não teve um impacto visivelmente negativo nos lucros e nas receitas e de facto reduziu as horas portanto a produtividade em princípio aumentou não é por causa que tenha aumentado as vendas mas porque conseguiram manter o funcionamento da empresa e a grande maioria conseguiu manter o funcionamento da empresa ou o serviço que presta a reduzir o número de horas mas a verdade é que em termos de produtividade a maior parte das empresas pensa numa forma muito concreta não é neste é isso que são projetos é a satisfação de clientes é cumprimento de prazos o que é que é a produtividade de uma creche nós tivemos uma creche que participou tinham medidas de bem-estar das crianças mas é muito muito difícil aliás uma parte importante da preparação é exatamente trabalhar com as empresas que medidas é que elas vão utilizar de produtividade mas em termos da produtividade oficial estatística nós não conseguimos medir vamos ter uma parceria ou estamos a tentar uma parceria com o INEP para depois poder aceder a esses dados mas ainda não está fechado esta já acho que já foi respondida mas de qualquer forma suponho-se que sejam dias consecutivos ou não necessariamente na semana de 4 dias já não sei que não depende muito da indústria há empresas que fecham à sexta-feira porque já é o dia mais morto com menos atividade quando as pessoas já estão mais cansadas e portanto decidem fechar há empresas que não podem fechar um dia portanto 20% das empresas fecharam à sexta-feira ou no dia livre mas a grande maioria das empresas não pode fechar e portanto têm de arranjar alternativas uma é as equipas de espelho portanto metade da equipa tira segunda metade tira sexta e mantém a continuidade do serviço tendo 3 dias com toda a gente e 2 dias que são mais melhor para trabalho individual ou então na creche por exemplo funciona por turnos portanto há pessoas que não tiram a segunda outras à terça quarta quinta e o que aconteceu na creche que é muito interessante tinham um problema de absentismo que eu acho que existe em muitos setores mas em creche sobretudo porque há muitos vírus e portanto é normal ficarem doentes e o que passou baixou muito o absentismo porque quando uma pessoa não pode vir troca com a pessoa que está de folga nesse dia portanto faz parte do contrato implícito dentro da empresa que é quando não podem vir trocam e isso baixou o absentismo e foi por isso que eles não tiveram de contratar 25% mais de trabalhadoras tiveram de contratar uma em 22 portanto mais 5% de trabalhadoras foi o que era necessário para conseguir manter o funcionamento reduzindo o número passaram de 35 horas para 30 horas banco de horas que implicações pode ter no banco de horas? nós temos uma há um outro formato que é o formato condicional que é a empresa tenta dar por exemplo a sexta-feira mas prevê que ao longo do ano por exemplo metade das sextas-feiras quando haja picos de trabalho tenham de vir trabalhar portanto na prática acaba por ser uma espécie de banco de horas ao contrário portanto é dizer vamos tentar dar a sexta-feira sempre que pudermos mas sabemos que em alturas este pico de trabalho vocês vão pedir aos trabalhadores para vir é uma empresa de arquitetura design gráfico e então era esse era tentar dar mais dias livres mas também protegendo um bocadinho a empresa porque de facto muitas vezes eles funcionam com estes picos de trabalho e então queriam que nessas semanas houvesse cinco dias dentro destas empresas que em geral são empresas mais pequenas foi tudo negociado e foi muito participado com os trabalhadores houve uma participação muito no desenho do novo formato porque são os trabalhadores que sabem onde é que há as ineficiências onde é que se perde tempo e sabem o trabalho e os trabalhadores queriam que o trabalho ficasse feito e portanto queriam que o novo no formato de organização de facto funcionasse para a empresa a semana de quatro dias iria abranger o pessoal do centro isso significaria que os alunos também teriam quatro dias de aulas como conjugar o dia de pausa com o dos teus pais isto no caso das escolas é uma vez aqui há duas é preciso distinguir o que é que é pode haver uma semana de quatro dias para os professores com uma semana de cinco dias para os alunos portanto não é eu acho que se virmos mais num futuro onde de facto a semana de trabalho se reduza para quatro dias eu acho que a passagem das escolas para uma semana escolar de quatro dias seria o momento pivô que tinha de alterar porque não se pode fazer isto quando os outros pais estão a trabalhar cinco dias portanto mas uma diferença entre os professores podem ter quatro dias e aliás muitos têm ou seja não têm aulas no quinto dia embora tenham muito trabalho e essa é a questão quando nós vamos ver os professores inquéritos o número um dos problemas que os professores apresentam não é o salário baixo é excesso de carga de trabalho isso acontece aqui acontece por exemplo no Reino Unido é a mesma é a mesma é a mesma é a mesma coisa houve alguma empresa que reportou quebras nos lucros sim então 80% disseram que os lucros aumentaram 20% diminuíram a média foi 12% de aumento mas nós temos muito cuidado a interpretar estes dados porque não temos um grupo de controle portanto podiam ter aumentado os lucros por outras razões e portanto nós não queremos dizer que foi por causa da semana 4 dias e portanto dizemos apenas que não há uma coisa visivelmente negativa quando perguntámos aos administradores como é que avaliam a semana 4 dias em termos de custos elas 80% das empresas dizem que é financeiramente neutro ou seja a ideia para as empresas foi só em 41 empresas só uma é que teve de contratar as outras 40 lá está a ideia é tentar mudar a organização do trabalho para que eles não sintam no final o facto dos trabalhadores estarem menos um dia teve impacto no serviço prestado e portanto não tiveram de contratar consideram que foi financeiramente neutra portanto teve algumas pequenas poupanças mas nada mas onde sentiram que funcionou muito bem foi em termos operacionais portanto queda de absentismo a redução da rotação de trabalhadores que para uma empresa é muito disruptivo ter alguém que sai e depois é preciso contratar treinar e portanto foi por isso que a maior parte das empresas manteve a semana 4 dias pronto acho que chegamos o que é que falta aqui ah na área da saúde a segunda pergunta eu vou falar disso mesmo no final que é o que o Pedro a proposta que o Pedro nos quer trazer ah e também vou falar aqui na pergunta 9 no potencial impacto da semana de trabalho 4 dias no emprego então deixamos essa para depois também ou queres falar agora não podemos passar a parte da legislação alguma empresa não aplicou a termo contínuo este projeto ou existiu então nós no início nós apresentámos o projeto o que é que íamos fazer tivemos 120 empresas que quiseram saber mais sobre o projeto destas 20 na verdade encontramos empresas que já tinham começado a semana de 4 dias mesmo antes do projeto ter começado foram muito importantes porque mostraram que já existia que já existiam em Portugal exemplos só que as pessoas não conheciam e acho que uma das vantagens do projeto piloto foi dar palco a estas empresas mostrar que é possível não é uma utopia porque já acontece com a mostrabilidade 46 empresas decidiram avançar para a segunda fase que nós chamámos a segunda fase que é a fase de preparação do teste ou seja não é chegar lá e dizer ok a partir desta semana não vamos trabalhar à sexta-feira não houve 3 meses de reuniões todas as semanas precisamente para preparar como é que se pode fazer essa mudança e isto dá muito trabalho dá trabalho porque é preciso ir ao nível dos processos coisas mesmo como é que organizamos as coisas dentro da empresa como é que fazemos como é que vamos fazer isto se uma pessoa não está lá como é que podemos e isso de facto dá muito trabalho nós tínhamos reuniões semanais mas o trabalho é sobretudo das empresas e do responsável pelo projeto destas 46 empresas 21 começaram portanto nós sabemos à partida que é um processo difícil e há empresas que decidiram não avançar e destas 21 empresas portanto 4 voltaram para trás as que voltaram para trás foram as que mudaram menos na organização do trabalho que investiram menos nesta preparação portanto foram as que fizeram mais ok vamos tirar aqui umas sextas-feiras trabalhar um bocadinho menos mas para essas não funcionou tão bem porque não houve as tais mudanças na organização e pronto acho que estamos podemos passar temos aqui mais duas entretanto alguma informação sobre a diminuição de faltas por familiares apoio a familiares presumo consultas etc para passar a usar um dia de lazer em tarefas deste género mas deixando de ofrecer direitos bem o que eu posso falar é o que é que as pessoas fizeram no tempo no tempo livre a maior parte é passar tempo com a família com amigos em hobbies e cuidado pessoal foi este quase todos passaram mais tempo uma das nossas preocupações uma das áreas mais importantes era o que é que ia acontecer ao segundo emprego no outro dia saiu uma notícia de muitos portugueses têm um segundo emprego não sei 50 mil não sei quantos ao certo e eu ouvi muito dizer vai todos os portugueses com os salários baixos vão todos ter um segundo emprego a ministra do trabalho disse isso e a ministra do trabalho e dirigentes sindicais disseram isso sim 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 e o dia livre vai ser para fazerem biscados e portanto vão trabalhar mais sim e eu acho que estas generalizações eu não gosto eu não gosto muito porque porque são generalizações são demasiadas generalizações eu não gosto no projeto piloto antes 15,5% dos trabalhadores já tinham passavam horas num segundo emprego 15,5% durante o piloto aos 3 meses e aos 6 meses 17% tinham dedicavam horas a um segundo emprego portanto um ponto percentual e meio mais de trabalhadores portanto alguns de facto quiseram utilizar mas o que nós achamos é que as pessoas que querem ter um segundo emprego precisam complementar já têm e a semana de 4 dias não mudou não mudou muito isso o aumento a nosso ver é marginal e depois outras coisas passar mais restaurantes as compras atividades culturais muitos fizeram formação ou utilizavam o dia livre para formação e eu esta parte é importante é descritiva mas eu sou pouco paternalista eu acho que as pessoas vão ter a liberdade para fazerem o que quiserem e mesmo se quiserem complementar com o segundo emprego eu pessoalmente não vejo problemas com isso mas percebo que muitas pessoas tenham essa preocupação eu já ouvi este discurso também à esquerda ou seja nós temos ouvido como resistência à semana dos 4 dias a ideia de que num país de baixos salários isso vai se traduzir no segundo emprego mas a questão é que a diminuição do tempo de trabalho não baixa os salários ou seja nós temos que trabalhar paralelamente na questão salarial na verdade a diminuição do tempo de trabalho aumenta o valor pago por hora porque as pessoas têm o mesmo salário trabalhando menos horas e portanto não se pode dizer que a semana de 4 dias associada à redução das horas de trabalho semanal seja uma forma nem de embaratecer o trabalho nem de estimular as pessoas a procurarem outros trabalhos embora numa sociedade de salários baixos existe esta tendência das pessoas ou de uma parte das pessoas procurarem e depois também se me permite despedir só a comentar eu tive também a oportunidade de assistir participar em algumas entrevistas especialmente na creche em Lisboa a trabalhadoras foi um levantamento que foi feito por uma colega socióloga da Faculdade de Letras do Porto a Sofia Cruz e eu também estava nesse momento e de facto há por exemplo trabalhadoras que diziam que aproveitaram esses dias para ir a consultas ou seja de facto utilizaram esses dias para isso mas também acho que se deve dizer que a semana de quatro dias não reduz nenhum direito social acrescenta um novo direito mas quer dizer da mesma forma que as pessoas podem num dia de folga fazer alguma coisa que pode ter enquadramento de uma licença e algumas diziam agora aproveitei sim até que por exemplo tivesse uma consulta aproveitava aquele dia e ir à consulta naquele dia isso pode acontecer mas não há nenhuma obrigação de que as pessoas passem a não utilizar licenças ou direitos que tenham pelo facto de terem aquele dia de folga quer dizer pode haver alguma pressão externa para isso mas não me pareceu que fosse isso vamos só ver estas perguntas que estão aqui porque depois há pessoas que querem fazer perguntas presenciais mas eu vou olhar só vou só ler as perguntas que restam aqui procurando olhar por uma semana de quatro dias generalizada com um olhar socialista feminista e ecologista haverá mais vantagem em fazer da sexta o novo sábado queres pegar já nesta Pedro? eu sei que tu ias falar também dessas outras redes sociais isto vai entrar na questão se queremos generalizar como é que nós conseguimos fazer avançar e como é que se generaliza e na generalização há a questão se queremos tal como as empresas que mantêm o funcionamento a cinco dias os trabalhadores trabalhando para quatro há a questão se queremos coordenar o dia livre todos se queremos coordenar começar a coordenar o dia livre para a sexta-feira tornar-se o novo sábado a questão do às vezes pode enganar um bocadinho porque há pessoas que trabalham no sábado há muitos a minha mulher é obstetra e trabalham sábados trabalham domingos trabalham noites porque os bebés não têm respeito pela semana a semana de trabalho e portanto mas a questão é que há de facto uma certa coordenação entre o que é que são o fim de semana coordenam o que? atividades na indústria de lazer e nos serviços contínuos e depois tudo o que é outros serviços estão coordenados durante a semana de trabalho isso é uma questão em aberto eu acho que os benefícios para a economia vêm muito dessa coordenação do dia livre portanto acrescentarmos um dia livre ao fim de semana mas isto é numa perspetiva a 10, 15, 20 a 10, 15, 20 anos e a questão é essa tal como na passagem dos 6 dias para os 5 dias de trabalho foi um processo que durou décadas e foi um processo que teve eu acho que pelo menos 3 fases uma é que começou com empresas começou com empresas ou com o Robert Owen um industrialista galês que teve a semana o dia de 8 horas o Henry Ford que não era particularmente amigo dos trabalhadores mas que fez porque dizia que conseguia produzir mais carros organizando o trabalho em 5 dias mas veio precisamente do lado das empresas mas não eram todas era mesmo uma minoria e são empresas que têm empresários que têm uma outra visão e que não é necessariamente não fazem pelo humanismo ou pelo trabalhador mas têm uma capacidade de risco ou inovação um bocadinho ligeiramente diferente da média mas depois foi uma minoria e depois o que aconteceu para a generalização foi o papel importantíssimo dos sindicatos e da legislação dependendo do país por exemplo nos Estados Unidos foi mais por legislação inicialmente sobre grandes empresas foi em 1938 e depois sim um papel dos sindicatos a alargar das grandes empresas para o resto da economia em Portugal no pós 25 de abril se formos a jornais de junho de 1974 vão ver os sindicatos dos jornalistas a pedir a semana de 5 dias os sindicatos da administração pública os trabalhadores das carnes a pedir 44 horas e portanto o papel muito ativo dos sindicatos em termos setoriais e lá está por lei só foi consolidado mais tarde mas então eu acho que é exatamente por termos de empresas que estão a fazer que eu acho que estamos nessa mudança no início dessa mudança e agora como é que conseguimos potenciar e avançar os próximos passos eu no meu livro defendo que tem de ser por legislação eventualmente a questão é quando ou se estamos preparados para ela então eu acho que agora no momento em que estamos mais importante do que do que a legislação em si ou mais eficaz porque o risco da legislação é fazerem legislação agora e não estar a economia preparada ou as empresas preparadas e depois passado 4 anos voltam para trás e portanto fazer isso para depois tem de haver mais base tem de estar sustentado em mais do que 40 empresas então eu acho que é muito importante a continuação da experimentação no setor privado havia uma experimentação possível no setor público que estava mais ou menos planeada pelo Planap mas eu acho que o grande papel aqui é dos parceiros sociais ou seja se nem as grandes empresas nem as associações empresariais nem os sindicatos estão interessados então será o governo que deve fazer mais coisas se ninguém destes três está interessado e portanto eu faço muito os argumentos para as empresas para as grandes empresas para as associações empresariais que não têm que visivelmente não não estão muito interessadas e portanto eu acho que tem de ser os sindicatos que vão dizer se há cenas dos próximos capítulos ou não acho que é mais importante o papel dos sindicatos ou sindicatos e comissões de trabalhadores em grandes empresas de pôr isto na agenda e tentar pensar e por uma razão muito importante e isto eu aprendi durante o piloto é que de facto na semana de cinco dias nós trabalhamos todos de forma diferente não é? não há uma forma os professores universitários um empregado de fábrica alguém que trabalha nos restaurantes médicos quer dizer trabalham todos de forma de forma diferente uns aos domingos por turnos por noturnos têm teletrabalho não têm e numa semana de quatro dias também não vai ser igual para todos vai ser diferente nos vários setores nas várias ocupações e isto tem de ser pensado não pode ser por fora tem de ser por dentro tem de ser naquele setor no setor X nos restaurantes como é que podemos pensar na reorganização nos restaurantes acaba por ser do mais fácil que pode mas no setor no comércio empresas das várias empresas de diferentes setores e que temos de pensar como é que nós podemos reorganizar em torno de uma semana de quatro dias como é que pode aparecer como é que podemos fazer e isso não pode ser imposto quer dizer não sou eu que não conheço nada que vou dizer ah isto tem de ser esse modelo não tem de ser pensado por dentro e não por fora e quem é que tem esse conhecimento são os sobretudo os sindicatos comissões de trabalhadores dentro das empresas que podem pensar nessas soluções e portanto acho que o papel mais importante vai estar nos sindicatos mais do que propriamente o governo a legislação vem ao perigo de se for demasiado cedo mas acho que é bom ter a ideia que tem sempre de ser consolidado por legislação tem sempre num espaço de dez anos que está lá no final de tudo para também criar as expectativas no setor económico queria só aproveitar só para dizer uma coisa a propósito desta pergunta porque é uma discussão que nós tivemos até no bloco não tivemos ainda que definir isso porque não estamos nessa fase mas era a questão de saber por exemplo se os serviços públicos e as escolas deveriam estar abertos admitindo que a maior parte das pessoas ficariam com o dia livre à sexta-feira o que não é necessariamente isso a semana de quatro dias pode ser mas pode não ser como o Pedro aqui já disse ou seja há empresas que fazem à segunda e à sexta ou em que o dia livre é rotativo mas inicialmente nós tínhamos pensado a partir da ideia de prolongar o fim de semana por um dia tudo parava incluindo escolas creches serviços públicos em geral hoje a minha perceção e tendo também participado em alguns debates com pessoas ativistas do movimento feminista noutros países tenho mais dúvidas porquê porque precisamente se o dia livre for um dia em que as escolas funcionam em que as creches funcionam isso vai diminuir a desigualdade de género que se reproduzirá no dia livre numa sociedade em que as tarefas de cuidado e as tarefas domésticas estão tão mal distribuídas têm uma divisão sexual tão forte por outro lado algumas das trabalhadoras que participaram e trabalhadores mas aqui vou falar mais das trabalhadoras que participaram no projeto piloto também diziam que uma das vantagens do dia livre é que podiam tratar de coisas nos serviços públicos que não estão abertos ao fim de semana mas que naquele dia poderiam tratar e às vezes as pessoas tinham que tirar um dia de férias para poderem fazer isso e portanto aqui faziam neste dia livre porquê? porque é um dia livre que ganham mas que não é ao fim de semana onde esses serviços estão fechados portanto eu hoje tendo a pensar que talvez haja vantagens em a semana de quatro dias não ser necessariamente a ideia de que à sexta-feira está tudo encerrado mas acho que é um debate em aberto mas é só que é só partilhar essa diferença mas é um debate que só faz sentido quando 30% dos trabalhadores que tiveram tiveram uma semana e depois a questão é que coordenamos ou não isso aconteceu também quando passámos da sexta-feira aliás há um episódio que se pode ver se está ali na União Soviética introduziu a semana contínua precisamente porque não queria o domingo como portanto as máquinas sempre a trabalhar o domingo o caráter religioso não queria e as pessoas tinham dias diferentes para manter lá o funcionamento da economia há sete dias quando as pessoas trabalhavam seis teve mais de uma década mas foi um falhanço enorme mas sobretudo havia problemas nas empresas porque as máquinas acabavam por variar mais depressa etc mas o grande problema foi ao nível da família porque o que é que acontecia as pessoas eram conhecidas pelo dia livre que tinham e dentro da própria família havia pessoas que tinham a segunda outros que tinham a terça e não se encontravam e portanto há a questão da coordenação no fim de semana é uma coordenação quer da atividade económica naqueles cinco dias mas é também a coordenação da atividade de lazer porque o valor do lazer não é só não estar sem fazer nada é estar sem fazer nada com alguém e eu acho e então quando se pensar na legislação acho que os argumentos que se devem apresentar não é tanto a questão do desemprego porque há muito esse argumento que foi feito nas 35 horas em França a ideia da partilha do trabalho se passarmos a trabalhar quatro dias as empresas vão ter de contratar mais para fazer e esse argumento é exatamente contra o argumento da produtividade se a produtividade aumentar por hora aumentar tanto não é preciso contratar 25% mais de trabalhadores e lá está no exemplo das empresas que participaram no piloto 40 empresas não contrataram ninguém para experimentar a semana quatro dias só uma que foi a Cresce que contratou não 25% mais de trabalhadoras mas 4,5% mais e portanto eu acho que vai reduzir o desemprego mas não é tanto pela partilha de trabalho mas acho que é mais pelo aumento da procura em indústrias de lazer por exemplo nos hotéis nos restaurantes no turismo no turismo interno na cultura entretenimento todas estas indústrias que vivem do tempo do tempo de lazer mas então acho que os argumentos que devemos fazer são o que é que pode acontecer à economia fora da empresa este tempo livre não é tempo morto para a economia é tempo vamos de lazer é tempo há muitas empresas que começam porque a pessoa tem o tempo livre e cria muitos artistas o António Variações ou o Carlos Paredes trabalhavam mas a sua contribuição para a cultura e também para a economia portuguesa foi no que faziam no tempo livre mas também os argumentos socioambientais e acho que o argumento da família eu acho que é muito forte e acho que vai ser um bom argumento que vai chegar a muitas pessoas há 50 anos o homem podia trabalhar muitas horas mas a maior parte das mulheres trabalhava muito mas na esfera da casa e portanto o homem voltava para casa estava tudo feito e era tempo de facto de descanso para toda a família agora os trabalhos estão muito mais intensivos a tecnologia intensificou muito os trabalhos e vamos pensem só nos últimos 30 anos desde a legislação de 1996 só o que é que foi a internet o impacto da internet do digital na intensificação do trabalho precisamos de mais descanso mas o que é facto é que agora as mulheres participam no mercado de trabalho tanto como os homens isso quer dizer que quando voltam para casa depois é preciso fazer tudo aquilo que antes as mulheres passavam o dia a fazer recai sobretudo nas mulheres mas então o que criou é precisamos de mais descanso por causa da tecnologia e temos muito menos descanso do que tínhamos como unidade quando pensamos na família porque antes era só um que trabalhava e agora normalmente são os dois e portanto temos muito mais horas no mercado de trabalho do que antes e eu acho que isso põe muita pressão na família consequências na fertilidade mesmo taxas de divórcio possivelmente mas pronto vou só partilhar temos ali uma pergunta presencial se quiser se faz o que é que se faz os trabalhos por turnos imagina eu tenho 7 colegas iriam ser mais porque ao descansar em 3 dias como é que ficaria outra questão tenho meia hora de pausa ou seja eu trabalho na mesma as 40 horas semanais mas saio mais cedo e tenho menos pausa são trabalhos mais supercarregados nesse sentido devia mudar a lei que duraria até uma hora a outra questão imagina em 3 turnos estamos sempre a mudar a escala devia ser eu faço amanhã eu faço sempre amanhã porque é que eu tenho que estar sempre amanhã hoje tarde é nível mental é vir aí assim não sei até que ponto é que a lei protege-nos a nós em termos salários não vou falar sobre isso porque dá um dá um dá um dá um então dois aspectos na verdade muitas um dos setores não aqui em Portugal mas lá fora os restaurantes estão a utilizar muita semana de 4 dias há um exemplo fantástico em Espanha uma cadeia de restaurantes lá em Francatechela é uma desculpa estava a falar desculpa pensei em restaurantes em hotéis também existem muitos hotéis é preciso contratar mais é preciso contratar mais agora a questão é não é preciso contratar 25% mais de trabalhadores porquê primeiro pode-se há muito absentismo há absentismo e portanto pode-se julgar se de facto a semana de 4 dias reduz o absentismo não é preciso tanta gente e isto só experimentando é que se consegue ver outra coisa é a utilização de tecnologia para tentar evitar isso acontece em restaurantes as pessoas passarem a utilizar uma aplicação e isto fez eles fizeram ao mesmo tempo que a semana de 4 dias e isto evitou que tivessem de contratar não 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 mas o que pode acontecer é uma outra coisa e é que os sindicatos não gostam particularmente mas algumas empresas fizeram é apelar mais à polivalência de alguns trabalhadores ou seja o quê? não 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 mas a questão é como é preciso partilhar alguma nem toda a gente vai estar lá todos se calhar ter trabalhadores sombra que possam fazer o trabalho de alguma de alguma pessoa por exemplo à noite ou seja mas isto lá está é preciso um hotel experimentar e ver eu garanto que não era preciso contratar 25% mais trabalhadores se calhar era mais 10% é possível agora a questão é que para a empresa para o hotel tem de ver qual é que é o custo com a rotação de trabalhadores o quê? a autoria não é um pobre está bem pode posso também dizer uma coisa eu acho que a implementação da semana de 4 dias não é uma questão que esteja pré-feita por nenhum estudo vai depender da relação de forças que se conseguir ter nas empresas e portanto ela será tanto melhor quanto mais os sindicatos a assumirem como bandeira tiverem uma estratégia para a aplicação da semana de 4 dias e tiverem força dentro das empresas para terem poder para negociar os moldes da aplicação da semana de 4 dias e portanto isto para dizer eu acho que é um erro o digamos a passividade com que alguns sindicalistas têm colocado neste debate que é olharem como se fossem meros espectadores e dizer toda a semana de 4 dias vai ser isto ou vai ser aquilo vai ser tal como tudo no mundo do trabalho vai ser o que nós formos capazes de construir a partir da relação de forças mas para construirmos essa relação de forças o movimento a esquerda política o movimento sindical as centrais sindicais têm que assumir a semana de 4 dias do meu ponto de vista obviamente como uma das suas agendas para depois o que? para não ficarem apenas a perguntar às empresas como é que vai acontecer mas para sermos trabalhadores a dizerem como é que querem que aconteça e depois ou seja mas isso é difícil porque nós sabemos que há pouco poder dos trabalhadores os sindicatos estão enfraquecidos mas para terem eu acho que para poderem condicionar a aplicação da semana de 4 dias têm que agarrar esta bandeira e decidir em que termos é que defendem que seja aplicado oh Pedro desculpa ter interrompido vou só dizer ler-te as últimas 3 perguntas e depois tu decides como é que respondes e vais provavelmente terminando porque vamos chegar ao fim temos esta eu vou ler as perguntas só para ficar registrado que é alguma empresa possuía trabalhadores temporários ou independentes contratados a recibos verdes como ficaria a situação destes trabalhadores depois temos aqui também uma outra pergunta sobre como levar o projeto às nossas empresas especialmente se forem internacionais que chutam a responsabilidade por uma entidade inalcançável temos esta de sobre ganha-se um dia livre mas continua a ser o foco a produtividade o rendimento o lucro não ver isto como uma importância para a saúde mental para a família física será que a mentalidade muda na realidade outra pergunta se há risco de criar mais condições de individualização do trabalho menores possibilidades de contratação coletiva e mais um fator que cria desigualdades e que mina a solidariedade entre trabalhadores e pronto e era isto só aqui eu vou ainda ter tempo do hospital aqui eu acho que não acho que a resposta é não as outras se calhar eu ter mais tempo aqui eu acho que claramente não o que nós vimos na semana na implementação da semana de quatro dias é que há um foco no trabalho de equipa ou seja nós de facto falamos da produtividade mas a produtividade não é um conceito individual a produtividade é calculada ao nível da empresa é a produtividade de uma equipa não é nós muitas vezes confundemos produtividade com a eficiência de um trabalhador porque na realidade uma empresa é uma equipa e uma equipa pode falhar com todos a trabalhar em muitas horas muito qualificados muito empenhados porque uma área da empresa não está a funcionar e portanto esta repensar de todos os processos põe muito ónus na questão da organização do trabalho de equipa precisamente porque há pessoas que não estão lá todos os dias e portanto é preciso criar canais de comunicação entre os trabalhadores é preciso coordenar muito bem o trabalho e portanto eu acho que põe muito mais o foco no trabalho de equipa do que propriamente no trabalho individual e antes depois se eu tiver tempo ainda volto para trás antes de ir ao hospital uma nota as 35 horas as 35 horas em alguns casos que já existem por contratação coletiva e as 40 horas quando foram realmente houve um acordo de concertação social em 90 nos anos 90 ou 91 já não me lembro por aí que se comprometeu que em 4 anos se iria chegar às 40 horas e quando foi a lei penso que o Pedro até já referiu isso muitos trabalhadores já estavam abrangidos pelas 40 horas através da contratação coletiva e o mesmo se pode aplicar à semana de 4 dias a semana de 4 dias é uma excelente matéria para os sindicatos terem mais papel na contratação coletiva porque têm mais uma questão que podem negociar e da qual podem ser protagonistas por outro lado a análise que foi feita sobre a aplicação das 35 horas por exemplo em França diz que houve uma intensificação dos ritmos de trabalho com as 35 horas isso nunca foi argumento para a esquerda ser contra as 35 horas foi argumento para a esquerda dizer atenção nós somos a favor das 35 horas mas é preciso cautelar que isso não se traduz numa sobrecarga e em ritmos intensivos e desumanos e portanto também creio que não é um bom argumento à esquerda dizer-se a semana de 4 dias pode intensificar os ritmos de trabalho pode como às 35 horas podem mas a questão é como é que nós conseguimos fazer repercutir a diminuição do trabalho em alguns casos em contratações não o mesmo número e na eliminação de tempos inúteis tempos mortos por exemplo várias e na utilização de tecnologia e muitas vezes há tecnologia contra o trabalhador o medo da destruição do emprego que acontece quando há adoção de tecnologia aqui na semana 4 dias muitas vezes é tecnologia que permite essa redução do tempo de trabalho por trabalhador portanto aqui é tentar aliar em vez de ver a tecnologia como o inimigo quando é implementado só do que quando é para permitir a redução do tempo do tempo de trabalho mas então eu queria só o último aspeto porque eu acho no relatório nós apresentamos vários caminhos para a experimentação o que é que pode acontecer eu acho que fazer a mesma coisa acho que não passar mais dois anos a ter outro projeto com mais 40 empresas não ia ser não ia mudar a perspectiva de os resultados se podiam ser os mesmos mas não é porque temos 80 em vez de 40 que as pessoas que estão contra a semana 4 dias vão deixar de estar contra e então eu acho que é que é preciso nós pensarmos na semana 4 dias como uma solução para os nossos problemas e um dos problemas que nós temos é no SNS e foi uma das perguntas como é que se implementa como é que se pode implementar num hospital e eu acho que é precisamente isso que seria uma algo ambicioso que é longe da legislação é exatamente o oposto ou seja em vez de ser genérico vamos experimentar a semana 4 dias num hospital reorganizar será preciso contratar mais pessoal não o objetivo seria não ter de contratar 25% mais mas tentar limitar essa contratação adicional a 5 ou 10% utilizando melhor tecnologia reorganizando e definindo o hospital a semana em 4 dias e depois ver o que é que acontece o que é que acontece ao absentismo dos médicos como a minha mulher é obstetra em Inglaterra os problemas são os mesmos muitas vezes os médicos que estão doentes faltam é preciso contratar trabalhadores temporários ou então os próprios médicos os erros médicos sobretudo na área da obstetrícia acontecem quando muitas vezes o médico que estava lá não estava e tiveram de contratar um trabalhador temporário que não conhecia o hospital muitas vezes começam assim o que é que acontece aos erros médicos que custam ao Serviço Nacional de Saúde o que é que acontece ao absentismo ou à retenção de médicos que é um dos problemas como é que nós valorizamos a carreira dos médicos a ideia vamos aumentar o salário é uma boa forma mas a questão quando nós vamos perguntar aos médicos ou quando vêm vêm que tem 50 ou 60% dos médicos têm sintomas de burnout e isso não se resolve com os médicos trabalham 50 horas ou 60 ou 70 ou 80 não é 35 horas têm de fazer as horas extraordinárias etc e a questão é podemos num hospital que não seja muito grande pequeno mas que durante um ano com apoio técnico permitindo um aumento de contratação limitado digamos 10% da massa salarial a massa salarial no hospital é à volta de 40% dos custos portanto podíamos limitar o aumento dos custos a 4% para permitir uma experiência e depois podemos avaliar de facto o que é que acontecia e o que é que acontecia às consultas aos erros médicos à organização porque muitos problemas passam de facto os problemas operacionais que estão a ocorrer com o absentismo ou a falta de médicos e eu acho que se resultasse eu acredito que resulta porque acho que de facto isto é uma melhor forma de organizar o trabalho no século XXI tanto nas escolas como nos hospitais nas empresas e a questão é se nós pensamos legislação quer dizer que vai ser implementada em hospitais mas então fazemos legislação primeiro e pensamos como é que vai ser nos hospitais depois ou fazemos ao contrário se calhar é a altura de pensarmos como é que seria num hospital ter um modelo e depois de resultar acho que teríamos muito mais força para de facto poder avançar para para a generalização se funcionou num hospital e não só se conseguiu resolver problemas nos hospitais então porque não há de resultar todo o resto da economia e faltam dois minutos duas pessoas queriam fazer uma pergunta tem que ser rápido no caso que eu queria perguntar é o seguinte é mais relacionado também ao que vocês falaram sobre a questão dos direitos que vocês citavam foram conquistados eram 12 horas depois passaram para 10 depois para 8 e eu acho que o futuro realmente ele é essa carga de trabalho mais reduzida e esses 4 dias é importante estudar isso para a gente conseguir implementar o futuro mas e garantir aqueles direitos que já foram colocados e que hoje não são implementados por exemplo a gente está aqui falando hoje de 4 dias de trabalho mas tem muitas pessoas aqui em Portugal que estão trabalhando 14 horas por dia e eu acho que faltou pautas inclusive tem uma que é mais parecida mas é sobre a agricultura que vai ter amanhã mas eu acho que o mais perto de falar sobre direitos trabalhistas foi essa por isso que eu estou levantando essa pergunta sobre vai ser reduzido ok mas e aqui esses que já estão garantidos porque 8 horas já é direito mas tem muita gente trabalhando 14 então como garantir que isso não vai cair nesse segundo essa questão eu não sei é difícil eu não sei e não é a mim que compete mas eu acho que ao ter um grande avanço eu acho que toda a gente consegue reconhecer que a semana de 4 dias seria um avanço acontece uma vez aconteceu uma vez antes na história há um século passado e portanto acho que é um grande avanço e eu acho que se repararmos a redução do tempo de trabalho foi sempre uma conquista mais permanente do que mesmo salários nós podemos negociar um aumento salarial de 3% e depois é eliminado se vem austeridade ou num ano de inflação é sempre a lutar como se fosse contra as ondas do mar constantemente a semana de trabalho com a única exceção agora que se vê é a Grécia e nós vamos ver o que é que vai acontecer e vão ver que não vai a produtividade não vai aumentar na Grécia por terem passado para e é o único exemplo que eu consiga reconhecer de uma coisa que tenha sido repetida a este nível eu acho que ao passar não sei não sei mesmo a resposta mas acho que não sou eu eu acho que nós temos procurado na nossa intervenção política acho que os sindicatos alguns sindicatos também colocar essas questões o grande ato que existe entre direitos que estão na lei e a prática concreta em que esses direitos não são respeitados temos procurado falar muito de setores do mundo do trabalho que são setores informalizados sem direitos terás reparado que nós temos procurado falar por exemplo do trabalho do serviço doméstico ou dos trabalhadores da agricultura dos trabalhadores imigrantes dos trabalhadores da restauração que não veem os horários respeitados ou seja todos esses setores que estão mais precarizados que têm menos organização sindical que estão mais vulneráveis ao incumprimento da lei puxar muito pelo papel da autoridade para as condições de trabalho mas também pela capacidade dos sindicatos chegarem a esse setor e acho que isso é muito importante acho que isso não nos deve paralisar de procurar conquistar novos direitos mesmo sabendo que há muita gente que não beneficia sequer dos direitos que nós temos então acho que temos que jogar nos dois tabuleiros se vamos esperar que esteja tudo bem para avançar provavelmente não em termos pragmáticos é o mesmo por exemplo quando nós falamos por exemplo aumentar os direitos de parentalidade nós sabemos que os trabalhadores informais os trabalhadores precários a recibo verde não usam os direitos de parentalidade porque não têm acesso porque não podem mas isso não nos faz paralisar a dizer que nós não queremos que haja mais licenças por exemplo ou seja temos que lutar para aumentar os direitos e para garantir que os direitos que existem também são cumpridos acho que temos que fazer em paralelo eu acho que eu fui o único que votou que acho que é interessante mas que não deveria ser prioridade por causa dessa questão de que realmente eu acho que deveria ser prioridade perante o direito daqueles que já têm e hoje em dia na restauração etc horário repartido que também é desleal e outras coisas que poderiam ser prioridade ao ver disso mas eu realmente concordo que o futuro deve ser agora é menor com certeza é só sim pronto é o último eu vou lançar um comentário porque eu sou dirigente sindical dos médicos portanto sou da Federação Nacional dos Médicos e estava-te a ouvir e era assim esse projeto que estás a falar pode perfeitamente ser encaixado em todas as as CEPs deste país unidades de saúde familiares porque nós já estamos organizados com todos os procedimentos de bichos nomeadamente para garantir eu estava-te a ouvir falar assim isto é incrível porque nós trabalhamos com equipas de espelho ou seja nós dimentimos que durante 15 dias se houver um colega uma equipa que falha a unidade organiza-se de forma a dar 15 dias da ausência portanto é fácil implementar na semana de 4 nós já temos isso tudo implementado eu acho que o Malão de ensaio se começassem pelos centros de semana e assim eles estão a criar um centro de responsabilidade integrada que são os trídeos que também é uma forma de organização interna do hospital que forma a equipa se poder organizar para como matar as falhas não ter contratado ninguém de fora estás a perceber e portanto eu acho que realmente temos um terreno ótimo eu gostava de saber como é que eu posso participar disso isto é só uma ideia não há eu bem gostava mas eu acho que a este nível eu acho que agora é pensar mesmo como é que pode funcionar nos vários setores e eu acho que se conseguir todos para sim vamos muito obrigado não 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 não